Boa, meu povo, tudo bem? Eu aqui, de volta para o segundo episódio do Nossos Pratos de PF. O que são os PFs? PF são os pratos feitos aqui em São Paulo, para quem não conhece, cada dia da semana tem um prato. Começamos com o Virada Paulista e hoje estamos com a dobradinha. Eu já deixei o meu feijão branco aqui na água por algumas horas para ele já ir hidratando e diminuir o tempo de panela também para ser um pouquinho mais rápido. O que eu vou fazer primeiro? Eu vou pegar a isca de frango e vou abrir o pacote aqui. Belezinha. E vou fazer o quê? Vou dar uma escaldada na água, uma pressão rapidinha de 10, 15 minutinhos com um pouco de limão. Agora eu vou tampar aqui a pressão e, ó, não se preocupa que os ingredientes todos estão tudo aqui embaixo na descrição do vídeo, facinho para você e a receita é bem simples. Pressãozinha nela e vamos esperar uns 15 minutinhos. Aí eu vou separar, vou escorrer aquela água, vou colocar o feijão para cozinhar e vou com esse preparo em uma outra panela. Já deixar o arroz no esqueminha, aquele arroz branco, dois para um. Aqui, ó, fio de óleo. Deixa eu dar uma esquentadinha. Vou entrar com um pouco de cebola e um pouco de alho. O cheiro da cebola e do alho refogando é muito bom, né? Vou pegar aqui, ó, folhinha de louro. Já tenho duas separadas ali, mas eu vou colocar duas também no arroz. E outra coisa, se você chegar num restaurante, normalmente, em São Paulo, eles têm duas opções do dia. Então, normalmente, na terça-feira tem dobradinha e tem o bife à rolê. Se você quiser saber uma receita de bife à rolê, clica aqui em cima. Gabi Rossi gravou um vídeo fazendo bife à rolê, ó, sensacional. Vou entrar agora com o arroz. Já vou colocar um pouco de sal. Folha de louro e água, dois para um. Então, eu coloquei uma xícara que eu vou entrar com duas xícaras. Misturar bem aqui. Tampar e esperar o arroz e o bucho dá aquela limpadinha. Vou voar essa água e vou entrar com o feijão agora. Ligar aqui esse fogo agora aqui. Põe para cá. O bicho está quente. Vou só colocar um fiozinho aqui para começar a fritar. Vou entrar com o bacon. Fechou? Bacon picado. Vou pegar aqui essa cenoura. Vou cortar ela em quadradinhos para dar um sabor também na minha dobradinha. Vou cortar em julienne e depois em brunoise. Vou reservar aqui e já vou tirar a pele da linguiça ali calabresa e já deixar ela no esquema para montar a dobradinha. Vamos abrir o pacote. Ó, panela de pressão começou a pitar. Vou deixar 5 a 10 minutos ali só na pressão, um pouquinho para depois tirar, coar e entrar com o bucho aqui nessa fritada que eu vou fazer agora. Tudo fatiadinho, belezinha? Vou entrar ela aqui, ó. Nessa panela. Vou desligar agora a panela de pressão. Bacon, linguiça. Vou entrar com a cenoura agora aqui. Tá? Depois eu vou entrar com alho, cebola e o extrato de tomate. O sal também vai ser por último que eu vou corrigir. Por quê? Porque a linguiça e o bacon já são salgados. Agora eu vou fazer um barulho aqui nessa cozinha. Esse é o cheiro que você lembra da sua avó. Vem aqui, vem. Você tá sentindo o cheiro, fia? É? Nossa! Você quer? Depois eu te dou um pedacinho, tá? Mentira. Ó, pega o... Pegou a caixa. Morra lá. Morra lá. Tira lá, panela. Tira lá. Caixa de papelão, mano. Vou escorrer. Vou escaldar agora. Ó, deu uma escaldada. E agora eu vou colocar o feijão pra cozinhar já, tá? Vou colocar um pouco de pimenta nele também já. Colocar um caldo de carne pra cozinhar junto com o feijão pra dar um sabor, tá? Você pode colocar um caldo de legumes também. Eu gosto do caldo de carne. E agora eu vou completar um pouco do feijão com água. Fechou? Panelinha de pressão. De novo. Feijão deve demorar em torno de uns 20 minutos. Desde quando começou a pitar. Então, coloquei agora. Vamos esperar. E aqui, ó, dando aquela fritadola na minha linguiça. Arrozinho já no esquema. Vamos desligar o arroz aqui. Agora eu vou entrar aqui cebola, alho e uma folhinha de louro. Vamos dar uma refogadinha junto com essa linguiça. Agora eu vou entrar com o extrato de tomate. Em torno de mais ou menos umas 150 gramas. Lembrando que vai estar tudo escrito aí a receita pra você na descrição do vídeo, tá? E me fala um negócio. Você gosta do quê? Dobradinha? Ou você gosta de bife à rolê? Deixa aí no comentário pra gente como é feita a dobradinha que você come, que você faz. Deixa aí um comentário pra mim aqui. Isso vai ajudar bastante a gente. Entrou o extrato de tomate? Beleza. Vamos do bucho. Bora pro prato. Mix de pimenta. Um pouquinho de água aqui. Vamos esperar um pouquinho. Falou? Vamos dar uma olhadinha aqui como tá nossa linguiçinha. O bucho tá no esquema. E agora eu vou entrar com o feijão que já cozinhou o tempo. Vou só esperar um pouquinho sair essa pressão de leve. Tá? Vamos tirar aqui. Vamos ver. Vamos ver aqui. Tem uns mais molenguinhos. Mais ou menos. Mas a gente vai colocar todos ali agora. Tirar o caldinho aqui do fundo. Ó. Uma mexida aqui. Agora vou tornar aqui o caldinho. E agora a gente vai dar mais uma refogadinha. Vou acrescentar um pouquinho mais de água. E vamos deixar reduzir um pouquinho mais. Show de bola. Agora vou deixar de dar mais uma apurada. Entrar com a salsinha e o arroz. Feijão pronto. Pelo amor. Bora comer, meu povo? Tá tudo pronto. Vou só tirar ela daqui e colocar ela aqui que eu vou montar um pratinho bem gostoso. Vou colocar aqui um pouco de salsa. Salsinha aqui pra finalizar. E bora experimentar. Vou caçar um garfo ali que eu esqueci e deixar ali separado. Vou pegar uma linguiçinha. Poxinha. Um pouquinho de arroz. E ó. Que beleza, hein? Quando eu vou no boteco na terça-feira e tá escrito dobradinha eu não penso em outra coisa. Bora de dobradinha. Ó. Vamos lá. Gostaram da receita? A próxima receita tem feijão também. Se inscreva no canal que você vai descobrir qual é o próximo prato nosso PF de quarta-feira. Fechou? E ó. Até quarta-feira. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.